Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da Ferrovial, que é uma grande empresa da Espanha que está saindo do país exatamente devido ao governo socialista de lá. E isso serve como um alerta para a gente aqui no Brasil, principalmente para o pessoal do PT, que só fala ultimamente em aumentar impostos. Olha onde isso acaba. Essa notícia foi sugerida por o Mula e a Vanguarda do Atraso, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Ferrovial é uma empresa muito grande lá na Europa. Ela não atua só na Espanha, ela atua em vários continentes, vários lugares do continente. Fez, por exemplo, a recente reforma do aeroporto de Heathrow lá em Londres, mas é uma empresa espanhola. É uma empresa que foi fundada na Espanha e tinha toda a sede dela na Espanha. Tudo funcionava na Espanha até aqui. Não vão ser mais uma empresa da Espanha. Eles anunciaram na última reunião de acionistas os planos de se mudarem para os Países Baixos, a Holanda. A gente conhece como Holanda, mas você sabe que o nome correto daquele país ali é Países Baixos. Enfim, eles vão se mudar da Espanha. E por que vão se mudar de lá? Pela questão de impostos e regras tributárias. O governo da Espanha atualmente é um governo socialista, então está impondo um monte de regras de restrição e coisa e tal, complicando a coisa demais e principalmente cobrando imposto demais de grandes empresas. Sabe aquele papo? Não, porque cada um tem que pagar a sua justa parte, temos que cobrar dinheiro das altas empresas, das empresas corporativas e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês o que é uma besteira, cobrar dinheiro de rico e coisa e tal. Por quê? Porque no final das contas, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não interessa como você cobra. No final das contas, a sociedade vai dividir isso, daí vai todo mundo pagar do mesmo jeito. Você pode cobrar do rico achando que está prejudicando o rico, não está, está prejudicando todo mundo, inclusive, porque o rico ou vai repassar isso para outra pessoa mais pobre ou vai fazer como o pessoal da ferrovial vai sair do país, prejudicando as pessoas mais pobres do mesmo jeito. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não existe, ah, imposto de renda, imposto de consumo, imposto disso, imposto daquilo. Todos eles são roubo, todos eles acabam prejudicando toda a sociedade. Então, essa é a situação. Governo espanhol, imposto de grandes fortunas, imposto de empresas, precisamos fazer a parte social e coisa e tal, fazer identidade de gênero e não sei o que lá, então vamos taxar as empresas pra caramba. O que está acontecendo com uma das maiores empresas espanholas e está se movendo para os Países Baixos? E eles estão falando que é por isso mesmo, porque justamente a questão fiscal é mais atrativa lá nos Países Baixos. Como é tudo na Europa ainda, a mudança não é uma mudança tão radical assim. É lógico, sobre a parte lá na Espanha, a parte da empresa que ficar na Espanha, vai ter que continuar pagando os impostos da Espanha, não tem como evitar. Mas a ideia deles é justamente transferir tudo que for possível para a Holanda, para os Países Baixos, de forma que pouca coisa fique na Espanha no final das contas. Eles vão passar a atuar na Espanha, como atuam em países estrangeiros. Vão lá, fazem a obra e saem. Isso é mais uma conquista do governo socialista, essa ideia idiota de que não, os ricos têm que pagar mais imposto. É uma idiotice, isso não ajuda em nada. O imposto é sempre cobrado de toda a sociedade, não importa de que forma você cobra ele. Eu acho muito engraçado isso, porque eu vejo um monte de gente fazendo teorias, não porque o imposto desse jeito, ele é mais bem feito, o imposto proporcional, o imposto desproporcional, imposto sobre consumo é bom, imposto sobre renda é ruim, ou vice-versa, sei lá o quê. Não importa, é tudo roubo. Imposto, é todo imposto, é imposto sobre a sociedade. A única coisa que muda é a alíquota, quanto que você está tirando de dinheiro da sociedade, o quanto aquele carrapato do Estado está sugando a sociedade. É só isso que muda. O resto não faz diferença nenhuma, no final das contas. Porque esse pessoal aí, loucubrando um monte de teorias malucas, que no final das contas não quer dizer nada. Todo imposto é um imposto só, é roubo, é imposto sobre a sociedade. Toda sociedade produtiva paga. É a máfia estatal roubando as pessoas que efetivamente trabalham. Enfim, esse aqui é o site da Ferrovial, eles falam aqui os resultados, a reunião de acionistas, e o que eles estão fazendo, e coisa e tal. Eles são uma empresa muito grande, realmente. E outra notícia que saiu aqui é justamente as outras Ferrovial. Ou seja, uma trentena, ou seja, 30 empresas estão se mudando, se mudaram para o estrangeiro no último ano, lá na Espanha. E todas elas saindo por conta da questão fiscal, por conta de imposto sobre grandes fortunas, sobre uma política de taxar empresas de forma muito agressiva, que está acontecendo lá na Espanha. e inclusive tem uma outra reportagem aqui que fala que as construtoras estão falando que o Sanches não entende que as empresas agora se deslocam com um clique. E essa é a parte legal da coisa, essa é a parte libertária da coisa que eu falo. Não tem jeito, hoje em dia, isso é cada vez mais verdade, aquele ponto de vista libertário de que você escolhe o governo que você quer aceitar as regras dele, quer pagar imposto dele. É lógico, isso aqui ainda não é uma visão 100% libertária, mas o que eu chamo a atenção para vocês é como é que a gente está caminhando. É o que eu falo para vocês, ninguém, não vai acontecer do mundo chegar um belo dia e o pessoal fala assim, é realmente, o libertarianismo é o melhor, vamos implementar o Ancapistão. Não é isso que vai acontecer. O que está acontecendo é que as pessoas, mesmo o comunista que gosta de Che Guevara, vai cada vez fazer mais coisa, vai usar cada vez mais boicote do que a justiça tradicional, vai usar cada vez mais a mudança de Bitcoin para fugir do dinheiro estatal perdendo dinheiro, perdendo valor, ou seja, cada vez mais as pessoas vão caminhando no sentido do Ancapistão, da ética libertária, da visão libertária do mundo. Isso daqui não é outra coisa que não seja isso. Qual que é a visão libertária? Segurança, que é o serviço essencial do Estado, o Estado existe para prover segurança para você, é justamente, é um serviço, como outro qualquer, pode ser provido por empresas privadas. A ideia é que os Estados vão se tornar grandes empresas privadas de segurança. Você escolhe para qual Estado você quer pagar o seu imposto e qual Estado vai ter jurisdição sobre você. Quando você precisar de alguma coisa, para quem que você vai correr, qual justiça que você vai acionar. Então, o que a Ferrovial está fazendo é exatamente isso. Vocês estão vendo a conta, ele é realmente melhor a Holanda do que a Espanha no final das contas. Então, vamos para a Holanda e pronto, e resolve-se o problema. E cada vez mais é isso mesmo. Por quê? Porque você pode estar fisicamente num lugar, mas devido às regras tributárias que você tem, basta você dizer, não, agora eu mudei, eu estou, minha sede agora nesse outro lugar e eu consigo pagar imposto diferente de acordo com aquele outro país. Então, essa é a coisa que a gente está caminhando. Cada vez mais a gente está fazendo isso. Já existem países com o chamado e-residency. Então, você, por exemplo, eu confesso que eu não conheço muito isso, mas tem o programa da Estônia que o pessoal, você pode abrir uma empresa na Estônia. Você não precisa ir lá, você vai ganhar uma identidade estoniana, você não pode nem morar lá, isso não te dá direito nem de você ir morar lá, mas você tem uma identidade estoniana, você tem um registro lá, você pode abrir uma empresa lá, pode abrir uma conta no banco, ou seja, você não vai lá na Estônia, você fica aqui no Brasil, mas você faz tudo como se você estivesse lá pela internet. E isso pode ser útil para um monte de coisa, é o que eu falo. Na verdade, essa questão de escolher país para morar, ou escolher país para pagar imposto, para o pessoal muito rico, para as grandes empresas, isso sempre existiu, sempre foi assim. Os ricos pagam pouco imposto justamente porque para eles, eles mudam de país, é muito fácil para um rico fazer isso. A questão toda é que a tecnologia está permitindo que isso, cada vez pessoas mais abaixo, consigam também fazer a mesma coisa. daqui a pouco uma pessoa de classe média já pode fazer a mesma coisa que a ferrovial está fazendo. Daqui a pouco até o cara da barraquinha de pipoca vendendo pipoca na praça está fazendo a mesma coisa, ele está ali aqui no Largo do Machado, aqui no Rio, mas a pipocaria dele está registrada lá na Estônia porque é melhor para ele em termos fiscais. Perfeitamente viável. Hoje em dia se faz tudo eletronicamente, você recebe, manda, paga, coisa e tal. E aí que está o ponto, é o que eu falo para vocês, a única chance do Estado sobreviver a isso é se ele se tornar muito mais eficiente do que é hoje, o que significa diminuir de tamanho, sei lá, umas 10 mil vezes. Ele vai virar uma coisinha perto do que ele é hoje. E não vai ser porque ele quer, é lógico. O Estado não vai querer acabar desse jeito. Mas é inevitável, repara como é que o jogo de forças no mundo, pela mera existência da informação descentralizada e distribuída, vai se acomodando nesse sentido. O Estado tem cada vez menos poder de definir as coisas. E essa é a nossa tragédia aqui no Brasil. Neste momento que a única saída para a sociedade caminhar de forma mais tranquila para esse futuro que é inevitável seria um governo mínimo, um governo que quer diminuir de tamanho, um governo como que o Bolsonaro vinha fazendo, nesse momento a gente elege um ladrão corrupto socialista como o Lula que quer aumentar o tamanho do Estado para ele poder roubar mais o Estado. É o mesmo caso do Sanches lá. eu não conheço o Sanches a fundo como eu conheço o Lula mas se é socialista meu amigo é ladrão e é corrupto porque não existe uma distinção entre essas duas coisas. Enfim, muito triste lá para o pessoal na Espanha estar passando por esse problema também. Aqui no Brasil é pior ainda porque lá na Espanha bem ou mal eles são ricos é um país rico é um país que tem muita riqueza aqui no Brasil Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela Obrigado por assistir